Meu caminho do mal fui tirado Para andar no caminho do bem Por Jesus é quem fui achado Por Deus Pai fui encontrado tudo bem Ele quer me guiar na verdade Na verdade do meu Deus Jesus Não morreu pela minha maldade também Cancelou meus pecados na cruz Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a sempre da rei ao Senhor Glória a Jesus que ao céu nos conduz Os que amam em seu amor O caminho a graça revida É o nosso amado Jesus O Senhor Jesus tem ouvida Caminhar nesta graça de luz O caminho é muito apertado Mas conduz para a perfeição Tu serás também purificado no trânsito Do sempre contra a tentação Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a sempre da rei ao Senhor Glória a Jesus que ao céu nos conduz Glória a Jesus Glória a Jesus O teu fulgor Não me castigues Porque sou fraco Misericórdia Meias temi Aventador O Viz de Senhor Meus inimigos Ordem-se atrás Revolvarei Como eu sei Pois o Senhor Ouvi A minha oração Até minha alma Tem transtornada Mas até quando O meu Senhor Pois os meus ossos Têm-se abalados A minha angústia A minha angústia Sará Senhor O meu clamor Ouviste Senhor Meus inimigos Ordem-se-lhe Ordem-se-lhe atrás Me louvarei Por todo o meu ser Por todo o meu ser Pois o Senhor Ouvi A minha oração Estou cansado Estou cansado No meu lamento Por Tua bondade Por Tua bondade Volta Senhor Por Tua bondade Volta Senhor O meu clamor O meu clamor Ouviste Senhor Meus inimigos Ordem-se-lhe atrás Me louvarei Me louvarei Por todo o meu ser Pois o Senhor Ouvi A minha oração Porque na morte O Pai eterno Não há lembranças De Ti Senhor A minha oração E o Senhor E o Senhor Quem vai louvar-te Livra-me A minha oração Por Teu amor O meu clamor Ouviste Senhor Ouviste Senhor Meus inimigos Ordem-se-lhe atrás Me louvarei Por todo o meu ser Pois o Senhor Pois o Senhor Ouvi A minha oração Pois o Senhor Aqueles Quem Ouvi Em Deus São Eu vou parar Com o mundo Que vencerão Não sei a mal Nem crer Qual por Mas para sempre Me padecerão Abençoai O Senhor Abençoai Naqueles Que São Dois Meus Que São Sinceros De Coração O modo que os ponte estão Sigindo em volta de Jerusalém Em nossa fonte está o Senhor A dor repara sempre e o creio Abençoai o Senhor A quem crescer são bons E não esqueçam sinceros de coração O justo a sorte, ó Senhor O certo dá Verdade por parar Que para os justos suas mãos A iniquidade não estenderá Abençoai o Senhor A quem crescer são bons E aos que são sinceros de coração Enquanto aos que se desviar E aos caminhos tudo nos mandar Levados ao Senhor Aos maus Mas haverá Ao povo do Senhor Abençoai o Senhor A quem crescer são bons E aos que são sinceros de coração Abençoai o Senhor Abençoai o Senhor Abençoai o Senhor Jesus Mostrado O Senhor Mostrado e com Cristo Eu venho a Ti Volto ao Senhor A Ti, meu Senhor Nas provas, nas nuvens e aflições Com Tua mão vem, Senhor, me valer Levinho as tormentas e triunfações Vem socorrer-me com o Teu poder Enquanto inimigo me afrontar A ciência e paz vem, Senhor, me provei De sabedoria vem-me a graça Concedem-me os Teus bons celestiais As minhas faltas que voa, Senhor Mas faça em Tua vontade, ó Deus Que peço em nome do Senhor Jesus Que vive eternamente, amém Como é louvar ao Senhor e louvor A Ti, meu Senhor A Ti, meu Senhor A Ti, meu Senhor O mundo são Teus pensamentos Deus, ó Deus Tuas ações Me alegaste, Senhor Me alegaste, Senhor Resultarei Nas obras Nas obras das Tuas mãos Como a Palmeiras Como a Palmeira O justo irá floreirá Os que estão firmes Em Tua casa Nas obras das Tuas mãos Nas obras das Tuas mãos Nas obras das Tuas mãos Flores serão Flores serão Os atros do nosso Deus, E assim o feliz, E sós os juntos darão. Quão grande são As Suas obras, Senhor, Profundo são Teus pensamentos, ó Deus, Tuas ações Realegaste, Senhor, Resultarei As obras das Tuas mãos. O Senhor, Deus, Minha rocha e linda serão, Anunciaremos Que reto e santo é o Senhor. Ele é bom E injustiça não há O Senhor, Deus, É só me corrente Que para sempre, Senhor. Quão grande são As Tuas obras, Senhor, Confundo são Teus pensamentos, ó Deus, Deus, Tuas ações Me alegras, Senhor, Me alegraste, Senhor, Resultarei As obras das Tuas mãos. Vão Vamos Seu Vão Campeão Pensando no porvir Nesse motivo glorioso Que Jesus nos marirá Quem será vitórioso No céu irá descansar Oh, que alegria eterna É viver como o Senhor Na caridade paterna Na santa glória de amor Jesus já foi preparado O lugar para nós Não precisais comprar Porque darei a vós Lugar maravilhoso Lugar cheio de esplendor Jesus sempre foi contoso Nos dará com todo amor Oh, que alegria eterna É viver como o Senhor Na caridade paterna Na santa glória de amor O mundo é que lá estaremos Na glória do Senhor Nunca te esqueceremos As provações e a dor Lá será diferente Lá será diferente Lá haverá só o amor 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 Seremos todos iguais Vão nossas santas, bênçãos de Deus Na sua testa está Jesus Cristo Que neste mundo tudo venceu Jesus desceu a esta terra Trazendo paz e amor Justiça santa e sincera E amarmos com fervor No país que mais eu amo Com vós as santas, bênçãos de Deus Na sua testa está Jesus Cristo Que neste mundo tudo venceu Naquele país sagrado Só há justiça e paz É sempre o seu agrado Não olharmos para trás No país que mais eu amo Vão nossas santas, bênçãos de Deus Na sua testa está Jesus Cristo Que neste mundo tudo venceu É de uma cidade gloriosa É ornada de beleza Não há morte Vitória 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 Triunfante Entrarei Na cidade de luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Esse amigo fiel e verdadeiro Amoroso, compassivo, sem igual Quem adentro escutar Quem adentro escutar os seus conselhos Terá perdão Terá perdão Por compaixão e a salvação Por Ele Vencemos Tua luz e Tua luz e Tua lâmpada é Jesus E glória e glória e vitória Triunfante E glória e vitória Triunfante entrarei Na cidade de luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Tua luz e Tua luz e Tua luz Viverei com Jesus Eternamente Onde há paz Não há morte E não há dor Tempo eterno Na cidade gloriosa Será o prêmio aos que dormirão no Senhor Por Ele Vencemos E glória Vitória Triunfante entrarei Na cidade de luz Tua luz e tua lâmpada é Jesus Triunfante entrarei Na cidade de luz Tua luz e tua lâmpada é Jesus Tua luz e tua lâmpada é Jesus Tua luz e tua lâmpada é Jesus O que é isso?